No mundo, inúmeros catadores vivem da recuperação, coleta, transporte, armazenamento e comercialização de materiais recicláveis há mais de 80 anos. Os catadores são chamados por diferentes nomes dependendo de cada país. Esse trabalho oferece uma grande contribuição ambiental, social, econômica e pública para as sociedades, governos e indústrias em seus países. Mesmo assim, esse tipo de trabalho segue bastante vulnerável, diante de um contexto público e privado que geralmente, além de não reconhecer a sua importância, também o criminaliza. As organizações de catadores lutam pelos seus direitos, defendendo o acesso aos resíduos recicláveis, a integração e permanência dentro da gestão pública de resíduos e uma remuneração justa. Se por um lado, alguns países obtiveram importantes avanços, por outro, na maior parte da região, a situação dos catadores segue ameaçada por diferentes questões. Fechamento dos aterros Muitos catadores exercem seus ofícios em aterros a céu aberto. Nesses locais, eles se dedicam a recuperar os materiais recicláveis que estão misturados com o lixo comum. Muitas vezes, as autoridades municipais fecham esses aterros locais ou cedem suas administrações a empresas públicas ou privadas. Na maioria dos casos, essas decisões não incluem, reconhecem ou integram os catadores. Isso afeta seriamente os catadores e suas famílias, uma vez que os deixam sem sua fonte de trabalho. A solução parte em reconhecer a importância do trabalho dos catadores, através de políticas participativas que garantam a sua integração na gestão dos resíduos recicláveis. Incineração As tecnologias de incineração são vendidas pelas empresas privadas como soluções originais e mágicas. São diversos os nomes, termovalorização, waste to energy, gasificação. No entanto, trata-se sempre da mesma prática, queimar lixo para produzir pouquíssima energia. Quando as fábricas incineradoras funcionam, os resíduos recicláveis como o papelão, o papel e os plásticos são levados ao incinerador. Dessa maneira, os catadores perdem seus materiais recicláveis, o que afeta diretamente seus salários e debilita toda a cadeia de reciclagem. Além disso, o negócio da incineração individa os municípios devido aos altos custos de manutenção da sua infraestrutura e prejudica todos os cidadãos, uma vez que a incineração é altamente nociva à saúde e contamina o ambiente. A queima de lixo beneficia somente as empresas que se dedicam a isso. A incineração é um problema de todas as maneiras. REP A REP, ou Responsabilidade Estendida do Produtor, parte da ideia de que as empresas são responsáveis pela reciclagem das embalagens ou recipientes que produzem. Se por um lado isso é o mais aconselhável, por outro, os métodos que propõem as grandes empresas não funcionam assim realmente. Se por um lado isso é o mais aconselhável, por outro, os métodos que propõem as grandes empresas não funcionam assim realmente. O problema aqui não é o que, e sim o como. A maioria dessas corporações desenvolvem novos mecanismos para recuperar embalagens e recipientes, buscando sempre encurtar a cadeia da reciclagem. Tentam se apropriar do material reciclado, evitando o trabalho histórico dos catadores. Toda iniciativa de responsabilidade estendida do produtor deve ser formulada com a participação ativa dos catadores, desenvolvendo políticas que fortalezam sua função em toda a cadeia da reciclagem. CONTENERIZAÇÃO Os containers são apresentados pelas empresas de limpeza urbana aos municípios como uma solução à situação dos resíduos. Pelo seu formato, muitos containers não permitem que os catadores acessem os resíduos recicláveis para recuperá-los. Além disso, devido à ausência de políticas de separação de resíduos, os containers acabam tornando-se locais onde as pessoas os depositam de qualquer maneira. Alguns municípios implementaram containers anti-vandalismo ou containers soterrados. Essas são tecnologias muito caras, pensadas apenas para que os catadores não possam ter contato com os materiais, criminalizando seus trabalhos. A solução não é necessariamente eliminar todos os containers, se não utilizar daqueles que se adaptam às necessidades dos catadores. Qualquer política de containerização deve ser resultado de um processo consensual com os catadores e suas organizações, buscando conscientizar os cidadãos através de uma cultura responsável de separação de resíduos. Políticas restritivas para o transporte ou armazenamento dos materiais Muitos municípios implementam políticas de circulação e usos do solo, dividindo as cidades em diferentes áreas, industriais, comerciais e domiciliares ou residenciais. Essas políticas afetam os catadores, já que os municípios identificam seus veículos como parte de um problema de transporte, chegando até a proibí-los nos centros de muitas cidades. Ao mesmo tempo, tentam levar estações, que antes estavam dentro dos centros, às periferias das cidades, usando como pretexto o uso do solo permitido. Essas restrições não apenas expulsam os catadores das áreas onde há mais e melhor material reciclável, como também dificultam o transporte de seus resíduos aos centros de armazenamento. A solução a essas questões nunca deve ser a erradicação, senão a substituição. As autoridades municipais devem redefinir junto às organizações de catadores o modelo de reciclagem, de forma que sejam reconhecidos pelos seus direitos, que suas condições de trabalho melhorem e que os catadores estejam integrados de uma maneira mais sustentável ao sistema. Formalização dos sistemas de coleta Uma das maiores ameaças para os catadores é a privatização e a formalização do sistema de coleta e reciclagem nas mãos de empresas públicas ou privadas. Quando isso acontece, os catadores são substituídos por empresas. As empresas de coleta de resíduos têm seus negócios montados em torno da coleta, transporte e enterro dos materiais não recicláveis. Injusto, portanto, que elas se apropriem também do segmento dos resíduos recicláveis. O resultado desses esquemas formais de reciclagem é a perda de trabalho para os catadores. A solução é equilibrar a balança a favor dos catadores. Não se trata de substituí-los, senão de potencializar o trabalho de suas organizações, para que, dessa maneira, eles sejam reconhecidos como um elo fundamental dentro da cadeia de reciclagem, promovendo políticas públicas que não os prejudiquem, muito menos em benefício das empresas. Apostar na conscientização da cidadania e promover políticas favoráveis aos catadores e suas organizações é, sem dúvida, o caminho para combater essas restrições e ameaças que tantos prejudicam. Porque a reciclagem sem os catadores é apenas lixo. É importante lutar contra a desinformação. A reciclagem está nas nossas mãos. A reciclagem está nas mãos. Amém.